Basicamente, eu diria que há três aspectos a serem considerados. O primeiro é a necessidade de entender que quando se fala de governança global não se está falando de um sistema articulado, se está falando de diferentes graus de arranjos de governabilidade que envolvem necessariamente diferentes atores. Você está tratando, por exemplo, no campo financeiro, é um conjunto de atores. Se você está tratando do campo comercial, é um outro conjunto de atores. Se nós passarmos, por exemplo, para a área de direitos humanos ou para a área de segurança, de não proliferação, nós estamos falando de universos muito diferentes. E a governança se estabelece de formas distintas, com graus diferentes de eficácia e de efetividade, nessas diferentes dimensões das relações internacionais. O segundo aspecto é que o Brasil é um país particularmente bem posicionado para promover a ordem internacional, não uma ordem qualquer, mas promover uma ordem que nos interessa e que interessa a humanidade em seu conjunto. Porque o Brasil é um país que tem uma tradição pacífica de solução de controvérsias pelo diálogo, pelo engajamento político, pela tolerância. E isso é um grande ativo, ou seja, a característica da nossa política externa, tradicionalmente, o apego a princípios, as suas práticas tradicionais, as suas práticas correntes, tornam o Brasil um país útil à construção dessa ordem internacional, necessariamente uma ordem mais interdependente, portanto, mais carente de uma estrutura ou de várias estruturas de governança que sejam efetivas. Então nós temos interesse também em ajudar, em contribuir para reforçar os mecanismos de governança global, que explica em larga medida esse pleito brasileiro por aperfeiçoar as instituições globais, tornando-as mais representativas, mais legítimas, mas também mais efetivas. Uma coisa se completa com a outra. E o terceiro aspecto relacionado com isso tem que ver com uma agenda propositiva, ou seja, uma visão de futuro. O Brasil também já deu contribuições nesse sentido, mas, a meu ver, precisa esclarecer com mais eloquência e com mais assertividade uma visão de futuro, uma visão dessa ordem internacional nos próximos 40, 50 anos. Uma ordem regida, sobretudo, por instituições e por normas, porque é nessa ordem que nós sabemos atuar, mais uma ordem que é fortalecida, vai servir não só ao Brasil, porque ele se reposiciona nesse contexto, mas vai servir a todos, porque vai permitir que uma sociedade global como a que nós temos, em que os problemas atravessam as fronteiras e que, portanto, requerem soluções consertadas, essas soluções sejam produzidas no marco de uma governança, ou de vários sistemas de governança, como eu dizia, aperfeiçoados. Essa, em síntese, é a mensagem.